Eu não vou estar-te a nomear a ti, não vou estar a nomear ao Bruno. Quem é que eu vou nomear? Rui, Vebra e a Rita. Quer tu queiras, quer não. Depois quando sair a Joana e a Ricardo e não sei o quê. E depois vai toda a gente à chapa e depois sabes o que é que vai acontecer? Vai haver o passaporte para a final, um jogo de passaporte para a final. Como vai ser uma cena de coisa, eu nunca vou ganhar um passaporte para a final porque é sempre aqueles jogos de... como é que se diz? Resistência. Resistência, não sei o quê, eu vou barrar sempre. Eu barro sempre nos líderes e nessas merdas. E é isto. Agora, quem tocar? Agora, os únicos a poder tocar... Ah, depois falta o Fábio. Estava mais que esquecido do Fábio. Falta o Fábio. Falta o Fábio. O Fábio depois toca outra vez. Vai tocar em nós. Mas o Fábio sempre me disse. Eu só quero ir com os fortes. E ele disse, Rita, para mim é tchau. E ele já me disse. E a Débora também já não a pode ver. Eu digo-te já. Se ele tiver que nomear duas pessoas, ele nomeia a Rita e a Débora. Digo-te já. E se o Ricardo ficar? O Ricardo também leva a chapa. Vai à chapinha com o Fábio. Deve ser as nomeações do Fábio. Eu digo-te eu. Digo-te eu. É o que eu acho. O Bruno. O Bruno nomeia o Ricardo também. De certeza. Tu nomeias o Ricardo. Já foi. O que é que vai nomear mais o Ricardo? A Rita. A Rita? Já foi. Está a ver? O Fábio. O Ricardo mesmo que não queira coisa... O Ricardo já não tem hipótese. O Fábio também nomeia. O problema do Ricardo é que ele já não tem botão. Já não tem nada. Infelizmente. Ele já não tem a mesma hipótese nenhuma. O Bruno. Quem é que vai nomear no Bruno? É que agora não somos bem de a pouco. Isto é impossível. Isto agora já... Isto já está impossível. Nós só vamos ser nove. Sair um... Vai sair o Rafa em princípio. Quem diz o Rafa diz o Ricardo não interessa. Mas vai cair. Vai que seja o Rafa. A Joana vai tocar em quem? Se tiver que tocar em três. Em nós. Tu. António. Rita. Ela é capaz de tocar na Débora. Porque foi para trás da Débora. Pode não tocar em mim desta vez. Se calhar não toca em ti. Toca, toca. Ou toca em ti ou em mim? Os dois. Mas como ela não anda a tocar em mim ultimamente? Não sei. Depois fica o Ricardo. O Ricardo toca em ti. Toca na Rita. A Rita vai. Mas como tocou no botão, não vai. Estás a perceber o que é onde é que eu quero chegar? Depois o outro. Quem é o outro? O Rui. O Rui quem é que toca? Toca em mim. Toca no Ricardo. Ai, o Rui já abarrou. O Rui aí já abarrou. E toca no Fábio. Exatamente. Não. O Rui toca na Joana. O Rui. O Rui toca na Rita. O Rui toca na Rita. Assim é que é. Porque o caixote é assim é que é. O Rui toca na Rita. No Fábio. E na Barbosa. A Débora toca na Barbosa. A Débora toca na Barbosa. Na... Na, 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 na. E a mim? A Débora. Ah, já estás na Débora. Ah, já estás na Débora. Sim. Então te parei no Rui. A Débora toca na Barbosa. No Ricardo. No Ricardo. E no Fábio? No Rafa. O Rafa já foi. Ah. É, Joana? Não sei. O que é a terceira pessoa? Não sei. Rita. Fábio. Deve ser Fábio. Rita não. Rita não? Acho que Rita. Porque a Rui, elas, as duas têm andado ali um bocado. Rita. Ah, eu coloco a cena. Pumba. Onde? O que é que me falta? Falta o Bruno. O Bruno toca. O Bruno já disse. O Bruno sabe só outra vez nas nomeações.